Alegria e Amor Nosso time entra em campo Pra mostrar o seu valor Operário, douradense Tu és jovem, mas és forte Operário, douradense És orgulho do nosso esporte Futebol, juventude Alegria e Amor Nosso time entra em campo Pra mostrar o seu valor Operário, douradense Tu és jovem, mas és forte Operário, douradense És orgulho do nosso esporte Operário, douradense Alegria e Amor 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 Alegria e Amor